Eu preciso falar alguma coisa? Eu preciso falar alguma coisa? Não, mas acalmem-se, porque é só uma demo, infelizmente. Xenonauts 2, meu querido, demo de junho de 2018, lançou tem pouquíssimo tempo, tá? Cara, pra quem é das épocas aí antiguinhas do canal, né, lembra da série de Xenonauts, aquele jogo maravilhoso, aquele jogo lindo, muito parecido com X-Com, pra quem não conhece. Só que numa pegada mais diferente, ele tem uma pegada de gerenciamento que eu acho muito mais interessante e tudo mais, né, tem uns esquemas financeiros, um negócio muito louco. Que basicamente seu objetivo no jogo é defender o planeta Terra durante a Guerra Fria de uma invasão alienígena. Então o Xenonauts, na verdade, que é Xenonauts, o Xenonauts, tanto faz, até hoje ninguém chega no consenso, é uma organização internacional criada pra combater os aliens, tá? Então, é doido. Mano, esse jogo é muito bom, tá? O 1 já tem disponível há muito tempo, tá na Steam, conselho a todo mundo que gosta de jogo de ação tática, né, de estratégia tática a comprar. É excelente o jogo. E, enfim, cara, eu tô muito ansioso pra jogar demo. A galera falou na live, Kratos, nossa, lançou a demo, não sei o que, joga a demo em live. Mas eu decidi fazer um vídeo, porque esse jogo merece um vídeo, tá? Mano, merece um vídeo. Então vamos ver como é que tá essa demo. A galera falou que o gráfico tá muito diferente. O gráfico do primeiro jogo era um 3D com 2D, as animações não eram fortes. O gráfico não era o forte do jogo mesmo, mas era legalzinho. Nada muito absurdo. Mas, enfim, a demo tá disponível no GOG, tá? Não tá na Steam. Então se você quer jogar a demo também, dá uma olhada no GOG. Eu não sei se a demo vai ser longa, eu não sei se ela vai ser curta, eu não sei o quão vasto. É a primeira vez, de fato, que eu tô vendo coisas a fundo sobre Xenonauts 2. Eu só tinha visto algumas screenshots de mídia que a desenvolvedora tinha disponibilizado. E entrei em contato com eles, mas eles não chegaram a responder também o meu e-mail. Então, realmente não sei quase nada, tá? Então, ok, ó. Military Briefing Combat Tutorial. Eles vão me explicar aqui, mais ou menos, como é que funciona o combate do jogo. Pra falar a verdade, a HUD ali embaixo tá basicamente a mesma do Xenonauts 1. Mas o gráfico eu já tô vendo que tem grandes mudanças de iluminação ali. Tem uma hélice do helicóptero girando. Geralmente eu acho que não tinha nenhuma movimentação de objeto no mapa, no 1. Então, enfim. O cara tá falando aqui somente as mudanças desde o Xenonauts 1. Porque o que era o Xenonauts 1 eu lembro ainda, né? Joguei bastante o Xenonauts 1. Então, tá. Aqui tem algumas mudanças, então. Eu vou ler essas mudanças e vou comentar mais fácil do que ficar lendo aqui. Eu não fiz problema, mas que... Tá, então eles fizeram algumas mudanças bem cruciais aqui no jogo. A primeira ideia é que você pode rodar a câmera. Agora tem como você rodar a câmera. E não tinha como, dizendo, isso vai ser maravilhoso. Porque direto e reto eu cruzava a porta. Coisa assim que eu não vi o inimigo. Ou ignorava totalmente esse esquema de não poder rodar... Que não tinha como rodar a câmera, né? Agora tem como. Então, maravilha. Ponto, né? Segundo. Você pode apertar X pra trocar a parma secundária do cara. Não precisa mais ficar selecionando na bag, se estranha assim, tá? O magic kit também. Terceiro. Overwatch e Fire Mod, né? Que é o tanto de pontos de ação que você vai usar pra atirar. E os pontos de ação que você vai reservar pra ficar no Overwatch. Que é quando tá no turno inimigo, o seu cara fica vigiando. E se algum inimigo passar na frente, ele atira, né? Ele mora com uma reação, um reflexo. Os dois ficam agora no mesmo painel aqui. Você pode ativar ou desativar o Overwatch a qualquer momento. Terceiro. Se você desabilitar... Não, você pode desabilitar o Overwatch aqui. É, basicamente o segundo e o terceiro é basicamente a mesma coisa. Shot Preview. Basicamente, então, você agora pode dar control. Esse aqui é uma mudança boa. Vai dar control em algum lugar pra meio que, tipo assim... Por exemplo, eu tenho um inimigo aqui, né? Aqui no cantinho. Eu vou mandar o meu cara pra cá, pra esse muro. E vou atirar nele aqui. Antes de você mandar o cara pra cá, eu já consigo clicar no control aqui. E ver se o meu cara daqui... Qual que é a chance dele acertar o inimigo aqui. Sem precisar de mover, necessariamente, o cara pra cá. Porque antes era um negócio muito olho cego, tá ligado? É, tipo assim... Você mandava o seu cara pra depois saber se você vai ou não acertar, entendeu? Então era um negócio, tipo assim... Mano, vai na sorte e vai na fé. Agora tem como você meio que prever um pouco isso. Muito bom. E além disso também tem o agachamento. Que no Zenonautos 1 te dava um bônus de mira. Só que no 2 não te dá um bônus de mira. Porém, quando você agacha, você recebe 26% de bônus de defesa, tá? Então reduz em 26% a chance do inimigo acertar você. Muito bom. Mudanças de... Eu acho que a mudança do bônus aqui de mira eu achei meio ruim. Mas essa do short preview aí, meu amigo, foi ó... Super imposo. Então vamos lá. Olha pra você ver o gráfico, mano. Olha. Nossa, velho. Mudou totalmente, galera. Vocês podem ver que de fato agora eles estão usando as texturas todas em 3D, né? Não é mais aquele negócio... Mano, de fato. É em 3D o jogo. Agora o jogo é realmente 3D. O que parece muito com o X-Con, né? Agora ele tá muito parecido com o X-Con. Por causa dessas mudanças. O screw, ele continua sendo o nível, né? Os níveis de altura do jogo. Você pode ver ali que o meu cursor vai meio que subindo. E dá pra ver os níveis ali, ó. Onde tá o mouse, né? Olha lá, ó. Diminuindo e tal. Mas beleza, vamos lá. Eu não sei o que esperar. Eu... Como eu ademo, então... Os caras me tacaram um batalhão de 8 caras aqui. 8 soldados já pré-definidos. Então, enfim. Eu tô vendo que tem um cara aqui com lança-granadas. Tem um cara com sniper. Tem um cara de rifle. Os caras de rifle geralmente são a front line, né? Tem, na verdade, a front line mesmo. É os caras de escopeta. Que tem um cara de escopeta. Dois caras de escopeta. Três caras de rifle. Um cara de machine gun que é pra dar supressão. Um cara de sniper que é pra matar. O bicho é dar dano pra caramba. E o cara de granada que com certeza vai ser pra supressão também. Além de abrir caminho, né? Porque granada é muito bom pra abrir caminho. Então, na frente... Como vocês lembram? Os bons lembram. Obviamente, os caras de escopeta. Né? Os carinhas de escopeta. Então, vamos lá. Deixa eu ver esse negócio do control, né? Esse negócio do control, eu realmente tô... Eu tô abismado, velho. Por que que eu atirei ali? Eu tava tentando usar o bagulho do control pra eu não precisar de ir lá e depois ver. Mas eu acho que tem que ter algum inimigo na visão pra eu conseguir, de fato, prever o tiro. É, eu... Do nada. Atirei. Sem motivo nenhum. Parabéns. E além disso também, eu gastei um de munição aqui no pente. Mas tudo bem, tá de boa. Ah, cadê? O outro cara de... De shotgun. Esse aqui. Vai vir pra cá. Opa! E não é que nós temos um alien aqui, isso? Eita, nós. Tá, deixa eu ver aqui, mano. Pra acertar ele... Tá, essa mulher aqui, mano... Ela gasta até 32 pontos, né? Pra conseguir dar um tirinho ali. Deixa eu ver. Onde esse cara... Não, esse cara não dá pra acertar. Então, aqui, ó. Vem comigo. Vem com o pai. Não, não dá. 14% de chance. Se for mirando, 56% de chance de acertar, hein? Será que vai? Eu vou agachar, apesar de que não dá mais o bônus de... Ah, você tá de zoeira. Quando eu agachar, gasta 4 pontos de ação. Meu Deus. 36% de chance. Com certeza eu vou errar. Nossa, eu acertei. Meu Deus. Eu ainda acertei. Caramba. Tá, obviamente esse cara de escopeta também não vai servir pra muita coisa. Eu vou mandar ele pra cá, mas... Ele tá... Ele tá por... Por conta própria. Eu vou mandar ele... Mano, pra onde eu mando ele, velho? Eu acho que eu vou mandar ele aqui pro cantinho, que eu acho que ele não consegue me acertar aqui, não. Nossa, tem outra ali. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo... Mano, como é que eu vou tacar essa bagaça aqui, né? Eu sei que o cara consegue acertar aqui na parede. Será que eu consigo destruir a parede? Nossa, se eu conseguir destruir a parede, basicamente certeza que eu consigo matar eles. Porque tem bastante gente aqui, né? Se eu não conseguir matar, pelo menos a supressão com o meu cara de machine game eu consigo. Cara, essa janelinha aqui tá me fudendo tanto. Vai tá me fudendo tanto. Tô gostando disso, cara. Tô gostando dessa coisa. De como está isso aqui. Tá, eu vou tentar vir pra cá então, galera. Ele tá com uma granada lá dentro, tá? Os casos meus aqui estão sem cobertura. Não façam isso em casa, amiguinhos. Tá? De verdade mesmo. Mas a chance de acertar ali na parede vai ser muito grande. Tá. Ué. Como assim, velho? Ah, é porque eu preciso de 29 pontos pra acertar ali. E eu tenho... Eu vou ter que dar snap. Nossa, a chance de acertar vai ser menor ainda. Meu Deus do céu. Tá, ok. Vamos lá, né? Eu quero ver como é que é essa nossa granada. Puta que pariu! Tá, né? Aparentemente, né? É, isso não tinha no jogo não, cara. Isso não tinha no jogo não, parça. Não tinha, mas não tinha mesmo. Tá, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Velho, eu não faço nem ideia, galera. Nossa, esse cara aqui. Eu esqueci que a machine gun, ela gasta muito ponto, né, velho? E o foda, a machine gun pode acertar os meus amigos, tá? Dependendo das circunstâncias. Tá, aparentemente aqui ele não vai acertar. Tem 10% de chance. São 10 balas, 10% de chance cada uma de acertar. Mas eu vou usar, mano. Nossa senhora, acertou, mano. Pior que ainda acertou. Tô arrebentando a construção e eu ainda destruí um monte de coisa. Caralho, isso aqui é a bala de titânio, caralho. E ainda por cima os meus caras foram suprimidos, né? Por causa do tiro passando perto. A supressão, galera, ele basicamente tira pontos de... Tipo, deixa o cara com medo, sabe? Tipo assim, ele não consegue dar as caras. Então no turno do cara que foi suprimido, digamos assim, quando ele for jogar, ele vai estar com menos pontos de ação aqui, entendeu? Então ele não vai poder correr muito, ele não vai poder fugir, ele não vai poder te atacar com muita precisão e esse tipo de coisa, sabe? Cara, eu realmente queria matar muito o inimigo, mas eu não sei o tão forte que esses inimigos são. Eu não sei, eu não sei o tão forte que esses inimigos são. Mano, eu dei uns 50 de dano já nesse cara aqui e ele não morreu. Levando em consideração que os meus caras têm 50 de vida, realmente os bichos têm mais vida do que eu, né? Eu acho que já deu pra perceber isso um pouco. Tá, mas eu vou tentar matar nem que seja um, véi. Nem que seja um eu vou tentar matar. E deixa eu ver no burst aqui, né? 14% de chance de acerto. Tá, eu vou tentar agachar e vou tentar atirar. Foda esse... não tem mais o... o bagulho, né, mano? Mano, se esses inimigos tiverem uma granada, eles matam todo mundo aqui, galera. Vocês vão ver. Se eles tiverem uma granada, todo mundo fudido, mano. Todo mundo vai pra vala. Eu vou mandar... Nossa, esse cara não consegue ir pra lá. Não consegue, né, Moisés? Eu sei. Eu tô com medo de mandar esse cara pra cá, tá ligado? Esse cara pra cá e tem inimigo ali. Ah, foda-se. Vamos lá. É demo, mano. Tamo aqui pra testar, tá ligado? Quero ver o quão filho da mãe esse jogo vai ser. Que o 1, ele gostava de ser filho da mãe comigo, hein? Meu Deus! Cara, não sei pra onde eu vou mandar esse cara, véi. Mano, as minhas indecisões continuam as mesmas do 1. O tempo passou, mas nada mudou. Deixa eu ver aqui uma... Mano, 32% de acerto, véi. Nossa, é isso mesmo. Ok, vamos passar o turno. GG. Riding Movement. Detectamos os movimentos. Obviamente, é os caras que estão ali, né? Eita. Alguém atirou em algum lugar, vocês ouviram? Mas eu não sei quem foi. Aí, ó. Tá tendo tiro. Acho que eles estão atirando civis. É, eu tô lembrando. O jogo, galera, é basicamente o seguinte. Toda vez que você entra no mapa pra combater os aliens, tem vários civis disparados pelo mapa. Saca? E esses civis, eles podem estar armados ou não, mas você não comanda eles. Eles podem também atirar nos aliens e eles podem até matar os aliens. E, enfim, ó. A maioria não tá armado, obviamente, né? E aí, basicamente, você... Você tem que salvar eles, né? Se você não conseguir salvar eles, meio que diminuir o seu rating, digamos assim, né? A sua pontuação no jogo. Olha pra você ver esse esquema de... Mano, esse esquema de girar a câmera agora vai ser muito fofinho, véi. Olha aqui, ó. Vem com o pai, ó. Pum. Shotgun. Ai! Nossa, esse cara tava no Overwatch e eu não sabia. Meu Deus, quase que eu levei um tiro na cara. Eu devia ter prevido isso. Ó, meu Deus. 100% de chance. Mas vai ser um tiro de shot na cara pra prender... Deixar que ser otário. Nossa, ainda não morreu! Não morreu! Como que o cara não morreu? Véi, esse alien é blindado. Temos um alien blindado aqui, meus queridos. Só pode. Não tem condição. Que isso, parça? O bicho levou um tiro na cara de shot, véi. Tirou 32 de vida e não morreu. Mano, nossa, meu cara tem... Mano, não vai dar pra atacar esse negócio aqui, não. Sem chance, mano. Tá ok, véi. Eu não sei como é que eu vou matar esse cara, não, viu? Tacar real pra vocês aqui, véi. Eu tô quase atirando com a minha... Com a minha bagaça aqui de novo. Acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Saca só, vem com o pai. Aqui, ó. Eu posso tentar atirar aqui, ó. Porque aqui, ó. A granada consegue pegar tanto nesse cara quanto no outro, né? Então a chance de eu matar esse cara é grande. E ainda esse aqui vai levar dano. Tá. Só que... Só que, deixa eu ver. Gasta 28 pontos. Meu cara tá com 30, porque levou supressão. Cara, vocês confiam em Jesus? De pé, igreja? 21%. É, ela é bom demais, né? Pra ser verdade. Obviamente. E a granada? Pô, a gente ainda tem a granada, hein? É vero. É vero. Ah, vamos tacar, véi. Vou tentar de todo jeito. Nossa! Eu consegui, véi. Meu Deus. Sou o rei desse joguinho. Eu consegui ainda por cima. Cara, dá até pra me tacar com outra granada naquele cara ali. Mas eu não sei se vai rolar não, galera, tá? Vou gastar todas as minhas granadas aqui, né? Caramba, ia abravar. Mano, que da hora, véi. A destruição do mapa, né? Agora. Antes não tinha isso no jogo, né? Tá, nossa. Já salvei esse cara aqui demais, viu? Só que mesmo assim ele ainda tá fudido, porque esse cara aqui tá na cara dele. E, mano, esses bichos têm muita vida. Eles devem ter um 100 de vida, véi. No mínimo. No mínimo. Porque, puta merda, o bicho não morre, carai. Não morre, não? Tá, e esse cara com granada aqui, véi. Será que eu consigo acertar a granada lá? Possivelmente não. A granada vai clicar na parede e fudeu tudo. Fudeu Maria. Tá, véi. O que eu vou fazer, galera? Não sei, véi. Ah, mano, vou tacar mais granada, véi. GG, galera. Aqui é o carinha das granadas. Fire in the hole! Aê, ó. Pronto, ó. Não preciso mais de granada, porque eu destruí a... Mano, esse esquema de destruir a parede ficou supimpa demais, véi. Nossa senhora. Ó. Nossa. É isso que eu esperava de um cara treinado pra combater os aliens. Obviamente. O cara, 65% chance, ele erra, o tiro vai na lua. Né? Obviamente. E leva um contra-ataque de 49 de dano e fica com o de vida. É isso que eu espero. Né? O que mais que eu posso esperar? Né? Mas nada. Tá, eu vou deixar esse cara aqui. Nossa senhora. De novo, véi. Pelo amor de Deus, mano. Esse povo é assim. Não, deixa eu usar minha sniper. Cadê minha sniper? Agacha, por favor. Obrigado. Porque com eles agachados a chance de acertar eles é menor, né? 59... Mano, tem 20% de chance do meu cara... Mano, por algum motivo tem 20% de chance do meu cara que tá agachado levar o tiro. E 59% de chance do cara que tá lá na... Ah não, na verdade eu posso levantar, né? Pra tentar. É, enfim, vamos lá. Aê! Parabéns aos envolvidos. Conseguimos, tá? Tá, eu não tenho medkit, tenho? Eu tenho medkit? Acho que eu não tenho, não tenho. Alguém tem med... Ah, esse cara tem medkit. Ah, esse cara também. Ah, você também? Todo mundo tem medkit nesse caralho? Tá, eu vou usar aqui esse cara então. Por favor, reala ele pra nós. Ah, eu preciso de 20TU, eu não tenho. Eita, cuzão. Tá, ok. Então eu vou meio que posicionar os meus caras aqui, tá? Pra... Né? Caso venha inimigos do lado de lá, eu estou um pouco preparado. Porque é meio óbvio que... Vai vir inimigo. E na verdade já apareceu! Eeeee... Tá, eu não consigo atirar nele porque eu estou com... Arma de metralhadora, né? E preciso de 40 pra dar um Burst. Então aí quebra as pernas tudo, né? Cara, eu vou meio que posicionar a galerinha aqui mais ou menos, tá? Porque realmente aquele inimigo ali vai vir E se ele acertar esse cara aqui Ele morre, tá? Ele morre, tipo, instantaneamente Esse cara meu também tá totalmente exposto É, eu realmente não esperava Ter um inimigo ali não Tá aí um negócio muito complicado do Zenonauts, tá? Você não consegue enxergar até que ponto O campo de visão dos seus soldados vão No XCOM Pra quem joga, vocês conseguem ver direitinho Até onde você consegue enxergar Porque tem um fog, né? Aqui não, aqui é tudo igual, ó O inimigo tá aqui, eu não tô conseguindo enxergar ele Mas qual que é a diferença, né? Não tem, ó, não tem o fog, entendeu? Pra mostrar você que você não tá enxergando Ele só não aparece Aí quando você chega perto ele não aparece É só isso Nossa, eu vi tiros Aparentemente não acertou Tá, tem mais um inimigo ali Tem mais um inimigo aqui Aparentemente tem mais três inimigos Pelo menos Pelo menos Tem soldado Soldado não, né? Tem civil atacando ali Vocês viram, né? Vocês viram o tirinho Pá! Pois é, é um civil Tá, deixa eu consertar esse cara aqui Meu Deus do céu O cara tá muito fodido, velho Tá, deixa eu ver agora aqui Cara, eu preciso de dar um jeito de... Ah, você... Olha... Olá, meu querido Olá! Tá, eu preciso de dar um jeito de atirar nesse cara, velho Não é possível Cara, o pior é que daqui Eu não vou conseguir atacar ele Cara, como é que eu consigo prever o ataque? Ah, aqui, ó Clicando no shift Ah... Só que ele pode estar de overwatch Esse é o problema Se ele tiver de overwatch Ele vai conseguir... Mas eu acho que não vai estar não Porque ele andou muito, cara Enfim, galera Vamos lá Vocês confiam em Jesus? De novo De pé, igreja Nossa Senhora Mas foi metralhada Que é uma roupa lindamente Meu querido Muito obrigado, velho Essa machine gun é muito boa Foda, é só o custo mesmo pra usar ela Mas ela é muito boa Tá, então eu sei que o resto dos inimigos Estão lá pra frente, né Pelo menos no turno A gente tinha mostrado Aparentemente a única maneira De eu ir lá pra frente É passando por dentro dessa casa Ou vindo por aqui Eu prefiro vindo por aqui, velho Sinceramente eu fico mais confortável No campo aberto Do que em local fechado Tá Então vamos pra lá, né Principalmente os meus caras aqui De escopetas São os primeiros aí E o meu carinha de sniper Obviamente ele pode ir A mulherzinha de sniper Ela pode ir por trás, né Porque ela consegue pegar Uma distância maior Além disso também Ela tem um campo de visão Muito foda Muito boa Tá, ok Então eu consegui curar o carinha aqui, né 25 de vida Melhor que nada E vamos caminhando, né Eu vou ir por trás mesmo aqui Quanto mais pra trás melhor, né Pra evitar contato direto Com o inimigo ali na frente Se tiver inimigo Que os meus carinhas de escopeta Cuidem dele Mano, ficou muito bonitão Mano, ficou bonitão As animação do jogo Caramba, velho Ficou bonitão mesmo, cara Ficou bonitão Os carinha pulando Cara, bom trabalho Bom trabalho, viu Pros caras Os caras reformularam totalmente o jogo Tipo, a HUD, né Obviamente, como eu falei Não mudou nada O que, pra ser sincero Nem precisava Porque a HUD do Ouz Ele é muito eficiente Ligado Pro que o jogo propõe Na verdade, eu acho A HUD do Zenod Até muito melhor Do que a do XCOM Tá Desculpem, fãs de XCOM Mas eu acho que essa HUD Mais simples aqui Você clica aqui Abra a mochilinha Troca pra segunda arma E tal Mano, eu acho Muito melhor Tá Ah, aqui que tá O campo de visão Do personagem Aliás, não sei se esse é Necessariamente o campo de visão É, eu acho que esse é O campo de visão Ah, porque ele tem que tá De frente, né Faz sentido O cara não consegue olhar Nas costas, né Então pra olhar o que tem Aqui atrás Eu teria que virar O meu cara Pra olhar pra trás Tá, faz bastante sentido Na verdade Alô, aí ele virou E aí eu tô enxergando aqui É, bastante de verdade Faz bastante sentido Meu senhor Então vamos lá, né Vou andar aqui De boa Eu vou tirar isso aqui Só pra, né Não, na verdade Eu acho que isso aqui É até meio interessante, né Mano Pra eu realmente saber O que que tem aqui É, sei lá, velho Vou vir pra cá Eu tô meio que avançando Demais aqui É, é, é Engaixar aqui bonitinho Sumemo Vamos embora então Meu querido Ixi, o cara não conseguiu Chegar na cobertura não, hein Isso aqui parece uma Base militar, né Ou algo desse tipo Tá, minha mulherzinha Aqui de Snipes Pode vir pra cá Aqui é o limite do mapa, né Então bom Quando você chega Quando você consegue Delimitar o mapa Já ajuda demais, viu Ah, tem um carinha De granada meu aqui Tem esse meu querido Maravilhoso aqui Troca de arma É escopeta Ah, esse cara também Tá de escopeta, velho Poxa, velho Você de escopeta Devia estar na frente, velho Frontlines O negócio que até agora Eu não usei Foi o Overwatch, né Verdade Ainda não usei não, velho Mas não vi necessidade Também não, por enquanto Tá, e tem o meu cara Obviamente de machine gun, né Que esse cara aqui Ele não pode ficar pato De jeito nenhum É muito bom Só que ele é o mais lento De todos É o momento Nem o inimigo Eu tô ouvindo tiro Eles tão matando civil Eu sei que eles tão lá pra trás Eita, porra Tá comendo O pau tá comendo Tá, deixa eu ver aqui então Né, aos pouquinhos Vou tentar entrar nessa casa aqui E ver o que temos aqui Tá, parece que não tem nada Deixa eu rodar aqui Mano, eu tenho que Me acostumar um pouco, galera Rodar essa câmera agora Tá Deixar o Overwatch Ligado Deixar o meu cara Bem paradinho aqui, velho Beleza Ali tá num lugarzinho Bem bom Quem que é o meu outro Cara de escopeta Tá, é aquele outro ali Tá Vou pegar o meu cara De rifle Vou mandar ele pra cá Naquele jeito Como é que eu giro O meu cara mesmo Pra tipo assim Ele virar Pra ele virar Tipo assim Pro lado Sem andar Eu não lembro Ah, não tem problema Isso não vai fazer tanta diferença Pra mim aqui Pra falar a verdade Tá, vamos lá Esse cara aqui vai avançar bastante Vai ficar ali atrás do carro Inclusive o carro pode explodir Tá, é uma coisa aí Que tem que tomar cuidado Na verdade pode até ter inimigo Aqui atrás Eu não tô vendo Mas aqui tem algumas coberturas Que eu acho que vai me ajudar Tá, deixa eu ver O meu carinho de sniper Pode vir pra cá Porque parece que essa área Aqui tá toda limpa É, mano A gente tá chegando no fim, galera Eu acho Tá E outra coisa, mano Sim, tá Não tem como ser rápido No Zenonauts não, ok Tem não, véi Demora aí, ó A missão simples É uns vídeos de 30 minutos Eu lembro, mano Quem lembra da série de Zenonauts Tá ligado É assim, véi É vídeo longo pra cacete Negócio grandão mesmo Quem gosta de vídeo longo Vai curtir Quem não gosta Vai ter que, né Engolir Porque realmente Não tem como, véi Não tem como ser Ser rápido no Zenonauts Se você vai rápido no Zenon Você se fode, entendeu Essa é a grande verdade Se você tá jogando Rápido demais Tá errado Tem alguma coisa errada Então, vou mandar Minha carinha de sniper Na verdade Um pouco mais pro canto Enquanto vou mandar Esse meu cara de granada ali E, na verdade Eu devia ter mandado Nossa, meu amigo O que que eu fiz Não, véi Eu não queria mandar Você pra ir, não Agora já era Agora já era Se tiver inimigo ali Pertinho Fudeu tudo Tá Ainda tô vendo Aliás Ainda os inimigos Não, os inimigos vão estar Dentro desse prédio aqui, galera Certeza Né Eu já tô vendo ali Mais ou menos Eu vou mandar esse meu cara De shots Dar uma olhada Aqui atrás, né Tá De fato Parece que não tem nenhum inimigo aqui Eu vou conferir Que ela tá É, de fato Aí não tem Não tem mesmo Não tem mesmo Deixa ele agachadinho ali Bonitinho Bonitinho É, eu tentei procurar Os botões de controle Pra conseguir virar A visão do nosso carinha Mas eu não consegui Encontrar, não Enfim, né É, enfim Enfim Deixa eu ver aqui Como é que a gente vai fazer, mano Eu preciso invadir esse lugar Mas, mano do céu Esse aqui tá muito aberto Olha o campo mais aberto Que eu já vi É um campo de futebol Isso aqui Olha lá Tem gente morta ali Eu já tô vendo inimigo Boa Bem, pelo menos agora Eu tenho olhos no inimigo, né Tá, qual que é a chance de acerto ali? Nossa, caramba 29% de chance, ó Parabéns, senhora É uma chance até grande, viu Pra distância que você tá Tá louco Se eu conseguir aproximar um pouco mais aqui Seria bom, viu Isso, boa 56% de chance de acerto Não acertou Nossa, ficou a marca da bala na parede Que da hora, velho Bem massa Caramba Pior que aqui tá muito distante mesmo, galera Ah, velho Esse meu cara de shot aqui Eu vou avançar com ele de todo jeito, mano Pra pelo menos eu ter visão dos inimigos Tá ligado Vou colocar ele aqui E agachar Eu sei que o inimigo tá ali, né O foda é que eu preciso de visão dele Como é que eu tenho visão? Não tem como, né Não tem como Porque eu preciso de virar o cara Caralho, viu Tá tudo bem Show Mano Agora eu vou ter que mandar os caras tudo pra cá mesmo Não tem muito o que fazer, não Ah, botão direito Boa Aê Botão direito Caralho Lembrei Lembrei Vem com o pai Vem com o pai E o meu cara de rambo, velho Será que ele consegue acertar alguma coisa lá? Não Sem chance Talvez aqui Não Ainda sem chance Sem chance nenhuma Que triste Tá Esse meu outro cara aqui Ele tá com um pouco menos de vida Eu mandei ele mais pra trás O mulherzinho de sniper tá lá atrás E tem também o carinha aqui de De lança-granada, né Eu vou mandar ele por aqui, sim Aparentemente eu tinha visto mais o inimigo Vocês viram? Tinha aparecido o inimigo ali, não tinha? Tinha Um aqui, ó Acho que tinha Por um breve momento apareceu Aí, ó Não é que tinha mesmo, só Mas pelo menos ele não fez nada E o outro ali recuou E realmente tinha um soldado do exército ali Não sei se vocês tão vendo Tá, então tinha de verdade, né? Pra você ver Eu não estava mentindo, mano Eu não estava mentindo Eu sabia desde o princípio Uh! O bicho deu overwatch ali Mas errou Errou! Errou! Tá, vou tentar atacar Dá pra me dar Hum, dá pra me dar Não, mentira Dá pra... Ou dar dois tiros de snap Ou um tiro de normal Eu vou dar dois tiros de snap, véi Não tem problema acertar na parede, não Porque o que eu quero é justamente destruir a... Nossa senhora! Você tá louco, fio! Arrebenta a porra toda Será que tem como derrubar o prédio? É, mas se bem que eu fiz uns buracos ali, né? Mas não que isso vai me ajudar Pra ser sincero Foda que não pegou nada no inimigo, né? Tá 39% de chance de acerto Os caras aqui tem granada Opa! Aí sim, hein, partão Parceiro Aí sim, parceiro Mas nossa, a chance de acerto lá é horrível, né? Horrível, 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 horrível Não tem problema Se pegar na parede... Nossa! Ainda acertou, véi! Meu Deus! Eu sou um mito desse joguinho Ah, errou, véi! 25... Nossa, 65% de chance de acerto O cara errou Nossa, 14% ele acertou É, véi! Esse jogo é assim, entendeu, galera? É assim que... É assim que vai, entendeu? É, eu falo que esse jogo é louco, mano Eu falo Esse cara aqui tá com menos vida Eu não vou mandar ele na frente, não Ah, tá Eu tenho um cara de Rambo E eu sei que tem um inimigo aqui pra dentro, né? Ele tá mais ou menos aqui no centro do bagulho Pra ser sincero Eu acho que esse cara aqui até consegue ver ele, né? Ele tá vendo ele, mas onde ele tá? Ele tá... Nossa, lá no canto, velho Pode ser um terceiro inimigo Mas eu acho que não é, não Sendo assim Considerando que ele não seja um terceiro inimigo Eu acho que dá pra mandar esse cara meu de Rambo, né? Um pouco mais pra frente aqui Maravilha Ele já tá bem posicionado pra caramba ali Tá... Esse meu cara aqui com 25 de vida Eu não vou abusar muito dele, não Vou mandar ele lá pra trás Eu tô contando que tenha dois inimigos só, tá? Aqui no caso Aqui no caso eles não conseguem me acertar Ahn... Tem outro cara meu também aqui de escopeta, né? Acho que seria muito bom avançar com ele aqui já também Mano, se eu tiver outro inimigo aqui, fodeu, entendeu? Tô dando as costinhas pra ele de todo jeito, velho Quase dando a bundinha Tá, vou vir pra cá Tá, velho Esse meu cara aqui ele tá com, tipo Um movimento cheio, né, velho Deixa eu rodar o mapa aqui pra ver como é que tá isso aqui Pô, se eu queria realmente tentar dar uma tacada nele ali, velho Mas eu acho que eu vou deixar ele de Overwatch Pra ser sincero Ah, ali tem dois inimigos, galerinha Tem dois inimigos ali, velho Ahn, moleque Vou deixar o Overwatch ali, ó Aqui eu liguei o Overwatch? Acho que eu liguei o Overwatch aqui, né? É, vou deixar esse Overwatch ligadão aí GG, filho Só vai Só vai e confia, no amor de Deus Nossa Nossa, deu... Nossa, mas que isso, cara? Ele realmente deu muito pouco dano Nossa, são três! É, são bem mais do que eu imaginava, tá? É, realmente eu negligenciei os aliens Eu não podia ter feito isso Tá, negligenciei os aliens Nossa, 12% de chance de acerto, hein? Uh, lá, lá Tem mais uma granada, né, velho? Cara, a granada desse jogo é muito bom, velho Ahn, deixa eu ver como é que eu vou fazer, velho Nossa Se eu avançar pra cá Eu ainda consigo atirar no cara, né, velho? Nossa, é verdade Verdade pra cacete, mano Vou fazer isso então Nossa, errou o tiro tudo Você errou tudo, velho Meu Deus Tudo bem Não entremos em cânico Só um pouquinho Agora tô começando a ficar pistola Caramba, velho Dá pra acertar... Mano, dá pra acertar um tiro de escopeta Na cara desse safado, velho Só que eu acho que não vai matar Foda-se Nossa senhora Nossa Que não mata, filho Tem que respeitar Tem que respeitar Ainda dá pra atirar de novo Nossa senhora Esse cara é um monstro É um monstro Tem que respeitar, entendeu? Isso Deixa ele aí bonitinho Mano, esses caras... Algum desses daqui vai levar tiro Certeza Esse aqui já tá quase morrendo, ó Esse aqui tá todo fudido de vida, né, velho Eu vou trazer ele pra cá E vou não... Eu não vou dar as caras ali de jeito nenhum É isso aí, mano Tem o meu cara de obviamente, né O senhorzão aqui Eu tenho que dar o reload na arma dele Meu Deus Tá, tudo bem Deu o reload Tá, esse cara aqui de granada Realmente não tem muito o que fazer com ele não, velho Vou ser sincero pra você Nossa, esse cara ficou de pé Nossa, eu devia ter reservado o ponto pra ele tentar agachar ele Tudo bem, tudo bem Tá, o cara de... De... Granada Vou tentar mandar ele pra lá O máximo que eu conseguir E GG Alguém... Algum inimigo vai me acertar em algum momento, velho Porque tem muito cara exposto ali e tal Nossa, como assim? Foi ajudar o miguinho? É, eu sabia Nossa, se o outro acertar, fodeu Não, ele... Nossa Nossa, senhora Matou 50 de vida, não era? Matou Filha da mãe Filha da mãe É, eu realmente não esperava que ele ia ter essa ousadia aqui não, tá É Negligenciei 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 Acontece, tá Tá, 28% de chance também de acertar Ah, vai, mano O peito aqui já tá cagado, não é mesmo? GG, fio Só vai Tá, eu preciso de 20 pontos aqui pra eu conseguir dar um tiro na cara desse safado aqui, velho Desse miliante Mano Só vai Toma Toma, distraído Você não esperava por esse cara aqui não, né? Você não esperava Por esse cara aqui é o elemento surpresa Mano, ainda tem inimigo, velho Acabou Talvez tenha, talvez não tenha Eu não lembro se Eu acho que O mapa só acaba depois que você mata todos os inimigos do mundo Tipo Depois que Ah, tem mais um Filha da mãe, cara Safadão Desgracento Tá, então nós vamos ter que ir, né? Toma cuidado aqui, mano As coisas ainda não acabaram Ok, recuperei um pouquinho de vida desse senhor aqui Senhor Pula pra dentro e pra nós E você, cara Você pode vir pro cantinho aqui Isso Cadê o cara das granadas? Mano, ainda falta um, velho Meu Deus Que Meu Deus do céu Eu tô falando pra vocês, mano Que os vídeos é grande, cara Nossa senhora Ainda era no cara que tem 25 de vida Quase que foi pro saco, hein senhor Quase que você foi pra Jebirax Cara, se pá Eu consigo matar esse cara na Mano, foda-se Eu vou rushar nesse cara, galera Eu já tô sem paciência aqui Eu preciso só de 40 de movimento Pra atacar o miliante ali Vai Confia na mão de Deus Nossa Segura na mão de Deus E vai Vai, 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 vai Consegui Perdi um cara É tradição, né? Tem que morrer alguém, mano É sacrifícios Sacrifícios Cara Ok, galera Tipo, eu realmente Me senti muito no Zenonauts 1 aqui Tá? O jogo, ele realmente Parece muito com o Zenonauts 1 A Wii A mesma Interface É... As melhorias que eles tiveram Realmente são boas Tá? Que é aquele negócio de prever, né? A probabilidade de tiro Apesar de que eu nem usei muito Porque eu tô acostumado a jogar um, né? É... As animações do jogo O gráfico ficaram muito mais bonitos Esse esquema de girar a câmera também É muito, 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 muito bom mesmo Então... Véio Muito bom Esse esquema também do lança-granada E destruição de cenário Cara, vocês viram ali Eu usei a meu favor No início ali E depois também É... Realmente ajuda pra caramba também É um negócio que já tem no... No X4 há muito tempo E agora eles adicionaram no Zenonauts Ficou filézão E cara Tô ansioso Só isso que eu posso dizer pra vocês Mano Tô ansiosaço Pra esse jogo, cara Eu quero que o jogo saia logo Tá? Que com certeza vai ter sério aqui no canal Véi Esse jogo é, mano É muito bom Sério E eu tô muito ansioso pra ver O que eles vão mudar na... O que eles vão mudar Na área de gerenciamento do jogo, né? Porque é uma área muito legal De construção de base É... Desenvolvimento de tecnologia Novas armas Armaduras Esses trem Novas classes É... É uma coisa que não deu pra ver aqui Porque eles só geram uma batalha aleatória Pra você jogar e ver Basicamente você só vê mais as mudanças de combate E as mudanças de gráfico Mas você não vê as mudanças de pesquisa, né? E esses negócios que geralmente influenciam até mais, né? Do que essas mudanças de combate e tal Então enfim, galera Eu vou encerrar isso por aqui então, tá? Se vocês gostaram, por favor Deixa seu like aí Descrevam aí nos comentários O que você espera da XCOM, mano? O que vocês acham que vai sair nesse jogo? Eu... Eu... Eu acho que vai... Eu acho que vai ser bom, velho Eu acho que eles vão cair de voador em cima da XCOM, velho Eu acho que vai Enfim, vou encerrar isso por aqui, tá? Muito obrigado mesmo a todo mundo Valeu, até a próxima Se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve também Que isso ajuda demais Fui!